Overdose de maconha? Pois é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E não é de qualquer lugar aí, ó. Não é da Record, não é da Jovem Punk. A gente vai ouvir essa informação. É do G1 da Globo. Que disse aí, Tico, maconha pode causar overdose? Exato. E disse mais, tá? Se você pode cultivar maconha por habeas corpus, você não pode comprar semente daqui no Brasil porque você vira um traficante. Meu irmão, vamos ver se direito. Prepara o teu coração aí, prepara o estômago. Vem com a gente porque lá no final do vídeo a gente vai reagir juntos a essa matéria e vamos ouvir o que a repórter falou. É bizarro, galera. Vem com a gente e fica aí até o fim. Bora. Saiu no portal G1, grupo suspeito de fornecer sementes de maconha para traficantes brasileiros é alvo de operação no Distrito Federal e em Minas Gerais. Vendas eram feitas pela internet com divulgação pelas redes sociais segundo Polícia Civil. Investigadores cumprem oito mandados de busca e apreensão. Tico, Tiagão, sementes, cara. A gente viu ali as sementes nas Expo Cannabis aqui do Brasil. Vários outros eventos também já estavam fornecendo sementes. E aí, cara, semente é uma parada que tem um línguo jurídico. Vamos entender um pouco nessa matéria aí o que está falando. Cara, eu estou querendo entender o que é notícia e o que é narrativa nessa questão aí. Porque assim, vamos lá. Grupo suspeito de fornecer sementes de maconha. Até aí, ok. Está no limbo da jurisdição se pode ou não pode vender, né? Dependendo da quantidade. Enfim, é questionável aí. Agora, para traficantes brasileiros... Opa! Agora é crime. O que é você vender um produto e o cara usar? Para fins ilícitos, você se torna criminoso? Exato. Cara, a gente está vivendo um momento muito doido no país. Que é o momento do... Diz que me diz, não sei porque não tem. É um negócio do tipo... Do ponto de vista de consumo de sementes no Brasil, a gente vive o extremo limbo. Porque ao mesmo tempo que a gente vê a quantidade de HCs para cultivo aumentando, a gente não vê a possibilidade desses HCs serem feitos com sementes oriundas do nosso país, né? E aí, isso está estimulando um mercado, né? Que é um mercado complicado, né? É difícil você fazer importação nesse país hoje em dia, né? Principalmente de sementes, não é algo trivial, né? Apesar da gente estar tentando, né? Eu acho que tem gente tentando fazer esse tipo de processo de importação, mas eu acho que a gente caiu num limbo. E o problema maior que eu acho, e concordo com o Tiago Reis, são as narrativas de como as histórias são contadas. Porque, beleza, pode ser que traficantes comprem, né? Essas sementes produzidas nacionalmente. Mas, pode ser que não. Então, como dá para botar numa afirmativa, dessa maneira, numa manchete de jornal. E essa narrativa entra forte na questão, né? Eles pontuam aqui firmemente, né, cara? Sementes de maconha para traficantes brasileiros. Então, aquele grower aqui que acompanha a gente já é taxado como traficante previamente, sem nenhum tipo aí de... Eu queria saber quantas sementes foram apreendidas. Oito. Vamos ver aí, né? Oito sementes. Oito sementes, né? Eu queria que isso estava escrito aí na matéria. Oito sementes, irmão. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Por isso que, assim, não condiz, tal. Tem uma narrativa que não condiz com os fatos. E aí, ó, vem aquela questão, né? Da uma desinformação de um portal grande, como o G1, por exemplo, que teria que entender um pouco mais aqui para passar a informação correta. Eles aqui, né? Segundo a investigação, as diferentes espécies de maconha eram distribuídas em todo o país. As vendas eram feitas pela internet, já ficou com a polícia civil. E a gente vê, né? A questão aí no Instagram. É claro, os bancos vão se proliferando. E a gente vê nos eventos. É isso que eu não entendo. Se a gente consegue ver nos eventos a comercialização da semente, precisa abrir o debate de forma mais ampla nesse sentido também, né, Tico? Com certeza. Acho que esse debate tem que ser aberto, né? Eu acho que a gente tem um debate do autocultivo nesse país alto, né? Assim, a gente fechou um 2023 com um debate elevado. O número de pessoas cultivando sua própria medicina aumentou exponencialmente. Veja aí a explosão de perfis de advogados oferecendo o serviço de... o processo de retirada do HC de cultivo. Isso demonstra que é um mercado aquecido, ou seja, que tem muita procura, que esse número aumenta. e a gente tem ali o preconceito e, assim, o que mais me irrita nessa história é que não é visto, né? O autocultivador nesse país ele não existe. Ou ele é traficante ou ele é usuário. Mas não existe o autocultivador. Exato. Tico, até pra não ter aqui, né, Tiagão, o que trata a matéria aqui que eles falam, exatamente isso, né? Uma grande estrutura de plantio pra extração das sementes, onde tinha controle de pH da água, iluminação distinta para cada tipo de semente. Aquela coisa de não entender o processo, cara, era só ver três, quatro vídeos aqui do canal que já não falava isso como se fosse uma grande laboratória com só uns químicos e, né, cara, bizarro. Essa é a prática comum na agricultura. Não tem nada diferente de qualquer outra cultura. Você entendeu? Só que fica tentando fazer um sensacionalismo em cima disso, tá ligado? E o que eu vejo que essa matéria traz de ruim é a indução de que pequenos cultivadores são traficantes. Então isso é muito perigoso. Agora que vem, na minha opinião, a grande problemática dessa matéria aqui, ó. Mas antes, mas antes aí, rapaziada, ó, vai vir coisa de questão bizarra de overdose de maconha. Fica aí com a gente. Antes a gente só quer agradecer aqui a toda a galera que colabora pro conteúdo. Tá diariamente aí circulando na internet pra cada vez menos ter matérias como essa, né? e a gente evoluir nesse debate da canábis no Brasil. Então, mandar um salve enquanto você deixa aquele like que legaliza, se inscreve aí no canal. Vamos deixar aquele salve pros nossos patrocinadores que ajudam a gente nessa caminhada diária da divulgação canábica no Brasil. Esse vídeo tem o oferecimento de Gansal Lamps. Grow Power, o seu cultivo na veia. Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada. Gorilla Microps e as Micorrisas, o seu cultivo biológico. Suruma Jardinagem pro teu cultivo orgânico. E agora então, né, que vem a grande cereja do bolo e é aqui que a gente tem que começar a bater de frente porque isso aqui é facilmente rebatível, né? Então, ó, segundo a corporação, cada semente tinha um aroma, sabor, potência, psicoativo diferente que poderia causar pasmem. Comunidade, pasmem aqui, ó, que poderia causar até uma overdose por causa da modificação genética. Pelo amor de Deus, cara. Eu quero saber, eu quero saber que banco de semente é esse? E acho que ele tava fabricando semente lá no episódio dos Simpsons, tá ligado? Que tem vazamento radioativo e o bagulho que tava doido, mano. Que maconha é essa, Tiago Reis? Que maconha é essa, Tiago Reis? É a Lacariane, meu querido? Eu diria que poderia ser, né? Porque seria aquela tal é, 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 é... Spice, né? O K9 que ficam chamando de maconha sintética. Só que ela não vem da semente, rapaz. Anota essa daí. Eu acredito que em pouco tempo uma matéria como essa vai ser motivo de chacota, assim, cara. Vai ser motivo de chacota, né? E aí a gente tem que começar a conversar com autoridades e com quem também produz a informação. As autoridades precisam entender o que é o autocultivo e quais são os processos e mecanismos do autocultivo. E aí conhecer, né? Minimamente, não tô dizendo profundamente, mas conhecer pra não, né? Misturar alhos com bugalhos. É isso, né, Tiagão? A matéria continua aqui, ó, exatamente, né? Eles falam que os suspeitos chegaram a estudar botânica para aperfeiçoar as técnicas e conseguir fazer as modificações genéticas nas sementes, cara. Dá vontade de rir, simplesmente, né? Cara, eu acho que eles não acompanharam a PL 399 e suas audiências públicas, tá ligado? Que vem desde lá de trás, cara. Desde 2019, cara, veio uma enxurrada ali, cara, de conteúdo dentro da Câmara dos Deputados, treinado com a PL 399, com grandes representantes da Embrapa, das universidades, né, mano? O Sérgio Rocha foi lá falar da planta, como tantos outros botânicos, farmacêuticos, agrônomos. Foram lá e explicaram tudo isso, cara. E a Globo não acompanhou, a Globo não viu. E vem outro ponto aqui, Tico, ó. O empreendedorismo criminoso cometeu também graves crimes ambientais, olha agora, com a disseminação de espécies exóticas que podem comprometer o meio ambiente e olha só quem? O agronegócio, tipo, olha... Vou botar o agronegócio no meio pra dar respaldo, né? Porque o agro é pop, entendeu? O Brasil tem o agro mais pop do mundo. Eu vou dizer o seguinte, cara, assim, ó, o empreendimento é criminoso, isso é um fato, tá? Isso é um fato, porque não há nenhuma forma de entender essa possibilidade, porque você tem um mercado, porque você tem gente que pode cultivar nesse país, e aí a gente tem a questão de quem pode cultivar não pode adquirir sementes daqui, só pode importá-las. Ou seja, ao importar, de acordo com esse aspas aí, informou na Polícia Civil, ao importar, dentro da minha legalidade, como eu tenho HC, eu posso importar, eu vou estar cometendo outro crime, que é o de colocar semente exótica no Brasil. Gente, espera lá. Quem é o verdadeiro criminoso a partir do momento que reserva o mercado para o estrangeiro e impede o desenvolvimento econômico nacional? Responde essa aí nos comentários para a gente e você, vamos aí aprofundar esse debate. A Polícia Civil, pelo menos, tem aí, cara, é muito criativa na escolha dos nomes, né? Escolheu aqui, a operação batizada de breeder, aí sim, né? São bem criativos nisso. Tá vendo como tem conhecimento? Tá vendo como que não falta conhecimento? Essa é uma palavra que só quem conhece está no mundo dos growers, tá ligado? Tá vendo o carnábico, sabe profundamente do que a gente está falando porque eu tenho certeza que, põe aí, quem que sabia que breeder é o produtor de sementes? Põe aí, que é o geneticista, é o cara que faz os cruzamentos de genética de maconha e faz a seleção. Põe aí no comentário quem é que maconheiro, raiz, e que conhece isso aí e que não é raiz, mas que conhece ou desconhece isso aí. Põe aí nos comentários pra nós. Ah, não, doideira, cara. E aqui a questão tensa, né? Por causa de crimes cometidos, os sufeitos podem ser condenados a até 52 anos de prisão. E aí, cara, eu fico pensando daqui a 20, 30 anos, cara, que isso vai ser um mercado regulamentado, legalizado, você vai na esquina da tua casa e vai poder pegar a semente que você quiser, a maconha que você quiser, né? É a vergonha que vai ser em 2024. 2024 a gente ainda tá discutindo num portal grande de informação e notícia que a gente acreditaria que tivesse o mínimo de trato ali nessas matérias. Continua a desinformar sobre a planta de cor. E assim, e que poderia, ao invés de fazer essa notícia sensacionalista, poderia estar criando um lugar de construção de conhecimento. Poderia estar aprofundando as questões de conceito, poderia estar aprofundando o caso, né? do autocultivo no Brasil. Então, bora dar uma olhada no vídeo sobre essa matéria. Mas antes da gente ver esse vídeo bizarro, o Tico tem um recadinho pra comunidade Grover Maker. Salve, galera! O recado de hoje é pra comunidade Grover Maker, pra quem quer ser Grover, e também pra polícia e pros jornalistas que estão noticiando essas notícias bizarras por aí. A gente tá com um curso fantástico desenvolvido pela bancada da comunidade. Esse curso é ideal pra você que quer se aprofundar no mundo do cultivo, entender de fato como é que ocorrem as coisas e sair do zero e também aprofundar o seu cultivo. Ao se inscrever no curso, você vai estar garantindo conhecimento valioso de maneira vitalícia. A gente tá sempre renovando o conteúdo, sempre mesmo, tem vídeo novo praticamente toda semana, né? E o preço do curso também inclui uma coisa muito importante, que é o certificado pra você. Ou seja, fez o curso, tem certificado e já ajuda você a tirar o seu HC num processo importantíssimo pra que as autoridades não te incomodem com esse tipo de visão estranha que rola por aí. Então, muito bem-vindo, vai ser um prazer te ter no curso. O link tá logo aqui, ó, vem! Marcha! A gente espera você aí no nosso Master Grover online de cultivo. Bora ver o vídeo sobre essa matéria. Era só ir na Expo Cannabis ou na Red Grow ou qualquer evento canábico, né, tipo... Eu não vou nem comentar isso daí, mano, porque como os caras vão vender o produto dele se não for nas redes sociais? Exato. ...organizada pra distribuição pro país todo. Ainda chega veio aqui pro Distrito Geral que o pessoal de Minas Gerais enviou aqui pro DER. Uma dúvida que eu fico vendo o vídeo, cara, é ignorância mesmo, né? Porque a semente em si, ela não tem cheiro, né? Não tem ali a parada característica. É possível mesmo isso? O cachorro identificar, será, pelo fato ali... Não, porque não é. A planta in natura não é nenhum produto que tenha, de fato, ali o composto. É uma semente que nem produziu terpeno. Então, não tem cheiro ainda. Nem produziu terpeno e nem produziu THC, né? É. Isso é intrigante mesmo. Eu vou pedir pra galera que entende, né, desse treinamento de dog pra escrever aí no chat como é que os dog acharam essa semente, mano. Porque eu concordo contigo. não faz muito sentido pra mim, não. É, parece meio armação, assim, né? Comenta aí. Pode ser a ignorância nossa aqui. Ou seja, desde setembro tá rolando a investigação, né? Aí começa. É um growl, querida. É um growl. É um growl que a gente vê na comunidade. Era só entrar no Discord. Olha o tamanho, galera. Olha isso, ó. Aí é vergonhoso. Sem sacanagem, cara. É vergonhoso. É um boxzinho de semente, cara. É, o kit, né? Com os brindes, né? Da galera, ó. Doideira. Olha lá, um growl de um por um, cara. Um pouco maiorzinho que de um por um, assim. É, eu acho que é um... São dois por dois, eu achei. Dois por dois, é. Dois por dois. Mas é isso. Aí o final da matéria ali, ó. Eu tava falando. Vamos montar só porque ela finaliza com a overdose ali, ó. É, que nem laranja lima, né? Que nem laranja pira. É, cara. Eu não consigo entender como não vê que... Aliás, é uma planta muito mais pura do que a que a galera tá acostumada. A oriunda do tráfico, né? Com certeza. Com a overdose. Aí atende, né? Aí começa. Pode causar a morte e a overdose. A cara... Tem vídeo aqui no canal, tá? Nossa. Alguns médicos, né? Mas eu vou citar um aqui, doutora Amanda, que é a médica do canal. Cara, mostrando que há estudos científicos provando que a overdose de maconha é algo que muita gente tenta. Pode ser você... Mas é impossível. Pode ser que você aí já tenha tentado, mas não tá rolando morrer de maconha esses dias, hein, querida? Que poderia causar, inclusive, a morte com a overdose. Ai, que... Nossa. Dá dor no coração e vergonha alheia. velho, é isso. Como é que pode, pra gente finalizar mesmo, como é que pode uma rede como aí a Globo, né? O Portal G1 aí veicular um tipo de informação como essa e continuar perpetuando essa demonização, essa desinformação sobre a planta, né, cara? Olha, Místico, pra mim isso é fruto do proibicionismo, isso é fruto do preconceito, né? E aí, principalmente, entidades sérias, né? Que se dizem sérias, né? precisam colocar o seu jornalismo em função de um entendimento de questões da sociedade e não numa montagem de informações que não dizem nada com nada e só contam em verdades. Então, é preciso muito cuidado na hora de noticiar. A gente tá vivendo um momento muito importante nesse país. Esse tipo de notícia só corrobora pra que as coisas continuem como estão. e aí, quem é que tá ganhando com o que tá, né? Exato. Então, é importante a gente lidar com isso. Pela informação de qualidade, vem com a gente aí na Natural TV, se inscreve no canal, deixa aquele like que legaliza e comenta aí, ó, a tua informação, a tua opinião, a tua dica, a tua ideia. Vamos se organizar com uma regulamentação, descriminalização e, quiçá, a legalização da cannabis no Brasil. Todo dia, Tico, até vir. Tamo junto, meu querido. É nóis. É isso. É show, Bruno. É isso. É isso, meu querido, é isso. Valeu. É isso. É elais. É isso. É isso,